O Google é muito consciente até o momento, administrando bem o seu serviço, trocando bolas para entrar exatamente no timing perfeito de jogo. Outro erro de Norma e Kuga confirma o seu serviço, faz dois a zero no primeiro teste. Torres Casoy entrevista a Marta Suplicino passando a limpo, hoje dez e quarenta e cinco da noite. Sacando Magnus Norman pela segunda vez.